Você de casa já adotou uma cartinha do Papai Noel dos Correios neste ano? Se ainda não, então corre, porque faltam poucos dias para acabar essa campanha especial. Milhares de crianças aguardam ansiosas por um presente. Mais de 17 mil crianças que se encontram em vulnerabilidade social de 150 instituições de ensino público e assistência social de Santa Catarina escreveram cartinhas para o Papai Noel dos Correios. Ao todo, 57 municípios participam da campanha, que já acontece há mais de 28 anos. As crianças são de uma faixa etária baixa, são bem jovens, muitas delas nem alfabetizadas ainda. Então você vê na cartinha, você vê mãozinha, você vê desenho e a criança fica lá esperando. Então é muito bom que a sociedade contribua e que adote realmente as cartinhas e faça a entrega dos presentes. A nossa parte a gente faz, que é a logística de toda a campanha. Todas as cartinhas enviadas foram lidas, selecionadas e agora estão à disposição de padrinhos nas agências ponto de adoção de cada cidade participante. As cartinhas podem ser adotadas até o dia 30 deste mês e os presentes entregues nas agências dos Correios até o dia 1º de dezembro. Um gesto simples que ajuda a transformar sonhos em realidade, como o dessas crianças. A Isis, por exemplo, tem 10 anos e diz que está triste com as brigas dos pais porque eles não vão conseguir dar a ela um kit para que ela tenha um novo estojo de material escolar. Ou então, como a Poli, que diz que é uma menina sapeca, tem apenas 10 anos e tem o sonho de ganhar um ursinho para passar as noites com ela. E olha só essa cartinha que legal. A Gabriele, por exemplo, está no quarto ano e tudo o que ela mais quer é um kit para que ela se torne uma professora de artes. Cartinhas que foram escritas com muito amor para tocar o coração das pessoas. Nesta escola, por exemplo, estes alunos contaram os minutos para a chegada deste momento. Contem e escrevam a história de vocês, com quem você vive, quantas pessoas tem na casa de vocês, como é que é a vida de vocês, sejam carinhosos na hora de pedir o presente. A Isabelle tem 10 anos e pediu uma sandália para sair com o pai e a mãe para jantar fora no dia de Natal. Eu pedi uma coisa simples e eu fiquei feliz, só por ele dar para a gente, dar uma oportunidade de pedir alguma coisa no Natal. Já o David quer ganhar uma bola. Hoje ele brinca com os amigos com a bola doada pela penitenciária. O presente representa o início de um sonho. No meu futuro eu podia ser um jogador de futebol. A professora explica que muitas dessas crianças irão ganhar somente esses presentes de Natal. Tudo que puder distrair e tornar eles profissionais como jogadores de futebol ou jovens empreendedores com momentos de alegria e felicidade vai ajudar muito essa realidade, essas famílias, essas crianças para terem boas férias, para terem um Natal e tem crianças que não iriam ganhar nada. Então a gente sabe que esse vai ser o único presente. E ficamos gratos pela oportunidade da carta do Correio e a todos que puderem adotar essa cartinha. Obrigada. Obrigada. Obrigada.